O 147 foi o primeiro carro que deu início às atividades da Fiat no Brasil no ano de 1976. Ele também foi seu maior trunfo e mostrou que a gigante italiana não estava para brincadeira. Mas como toda boa história, o Fiat 147 não começa em Betim, Minas Gerais. Ele começa na Itália, mais precisamente em abril de 1971. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 70 para falar da história desse Super Mini, que foi sucesso absoluto na Europa e balançou o mercado brasileiro. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para seguir a minha meta de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Um Fiat 147. Chegou o carro mais econômico do Brasil. O anúncio de que a Fiat passaria a produzir carros em terras brasileiras aconteceu oficialmente em março de 1973. Naquela época, já sabia-se até mesmo qual seria o desbravador de nossas ruas e estradas. O exclusivo Fiat 147, que derivava diretamente do sucesso europeu batizado de 127, lançado em 1971. Vamos conhecer o pai do nosso pequeno Fiat. Apresentado em abril de 1971, o 127 era considerado um super mini. Suas dimensões eram de 3.59 metros de comprimento, 1.53 metros de largura, 1.37 metros de altura e 2.3 metros de entre-eixos. Suas linhas retas e aspecto quadrado eram moda, o que mostrava que a Fiat estava pronta para a briga no enorme mercado europeu. Seu acabamento era modesto, mas bem acertado. Vinha apenas na carroceria de duas portas, bem amplas, o que facilitava o acesso ao interior, inclusive dos passageiros do banco de trás. Com apenas 720 quilos, até seu peso era mini, o tornando bem ágil. Seu motor já era consagrado e utilizado pela Fiat. Se tratava de um motor de 900 cilindradas, dotado de um comando de válvulas no bloco, virabraquim apoiado em três mangueiras e carburador de corpo único. Ele rendia 47 cavalos e 6,5 quilos de torque. Não era muito, mas para a época e para o peso dele era mais do que adequado. Sua velocidade máxima não passava dos 140 km por hora e ele dispunha de um câmbio manual de quatro velocidades. Seu ponto forte era o consumo comedido, ainda mais numa época em que o mundo estava enfrentando uma crise forte de petróleo. Um ano após seu lançamento, o Fiat 127 foi eleito o carro do ano por vários jornalistas europeus. No mesmo ano, o modelo ganhava suas primeiras variantes. Uma das primeiras mudanças que o modelo recebeu foi a chamada terceira porta, que nada mais era que agora a tampa do porta-malas abria junto com o vidro traseiro, o que facilitava a disposição de bagagens e, por que não, de passageiros. Sua base mecânica seria aplicada no Fiat 147 Nacional, com suspensão McPherson em ambos os eixos, dotado de molas helicoidais na dianteira e na traseira com feixe de molas semi-elíticas transversais. Seus freios eram a disco na frente e a tambor atrás, como a maioria dos carros vendidos no país. Em 1977, o 127 ganhava sua primeira reestilização, onde o capô ficava mais plano e arredondado. A grade agora estava maior e incorporava os faróis. Para-choques agora eram de plástico e, na dianteira, eles vinham acompanhados de luzes de indicação. O vidro da tampa do porta-malas cresce, enquanto os laterais ganham base mais retilínea. Um novo painel era feito para o modelo, que serviria de base para o nosso 147. O 127 italiano teve várias versões, dentre elas a esportiva denominada 127 Sport, além de contar com versões de quatro portas, que nunca foram vistas no Brasil, no nosso caso no 147. Teve também a Fiorino Furgão, baseada no 127, que serviu de base para a versão Furgão do 147 brasileiro. Uma última curiosidade sobre o 127 italiano é que ele foi fabricado também pela Ciat, sob licença. A marca espanhola, antes de fazer parte do grupo Volkswagen, pertencia à Fiat desde a sua fundação. Agora nós vamos viajar para a história do nosso 147. O primeiro modelo a estrear a planta da Fiat fora de Turim foi o Fiat 147 na planta de Betim, em Minas Gerais. Mas não foi só o modelo que sacudiu o mercado. A Fiat também mostrou a que veio, instalando sua maior fábrica fora do eixo Rio-São Paulo. A fábrica começou a operar com força máxima em 9 de julho de 76, com o 147 sendo o carro-chefe da Fiat no Brasil. Segundo relatos da própria Fiat, o modelo rodou mais de um milhão de quilômetros, para assegurar que sua estrutura era boa e de qualidade. Apelo utilizado amplamente em seu material publicitário. Durante o Salão do Automóvel de São Paulo de 76, a Fiat montou do lado de fora do Parque de Exposições do A&B, uma pista com cerca de 300 metros, para que curiosos pudessem testar a novidade da Fiat. Tinham cerca de 15 unidades de várias cores, com técnicos da Fiat a bordo, para levar os visitantes do salão para conhecer a nova arma da Fiat. Com 3,63 metros de comprimento, o Fiat 147 era cerca de 40 centímetros menor que o Volkswagen Fusca e pesava menos, cerca de 800 quilos. Com 2,4 metros de entre-eixos, o seu espaço interno era um dos adjetivos explorados nas campanhas publicitárias. Com linhas retilíneas, seguindo a escola europeia, tinha carroceria de dois volumes e três portas. O modelo era chamado pela marca de semi-brake ou semi-perua. Diferente do seu irmão italiano, o Fiat 147 tinha faróis quadrados, com cantos arredondados, uma grade preta, com frisos horizontais e luzes de indicação também retangulares alocadas acima do para-choque. O painel do Fiat era simples e modesto. No velocímetro havia um espesso ponteiro amarelo. Não continha marcador de temperatura do motor, apenas pequenas luzes espia, que foram adicionadas posteriormente. Um ponto curioso da primeira versão do 147, era que ele tinha uma pequena lâmpada de alerta para a reserva do combustível, e uma posição do interruptor de ignição para manter as luzes de posição acesas com o motor desligado, item que passaria desapercebido por muitos motoristas. A curiosa solução visava evitar que os motoristas esquecessem as luzes do carro ligadas ao sair, ao mesmo tempo em que permitia mantê-las assim, caso solicitado. Como já mencionado anteriormente, um dos maiores trunfos do 147 era seu espaço interno, que podia comportar até cinco passageiros sem aperto, o que não acontecia em modelos como o Volkswagen Fusca e o Chevrolet Chevette. Era o famoso pequeno por fora, grande por dentro. Quem assistiu a história da Brasília aqui no canal, sabe que essa era uma tendência da época, algo que veio para ficar. Ainda não assistiu? Depois desse vídeo, clica no link aqui na descrição e assiste lá. O estepe do modelo era posto junto do cofre do motor, o que por sua vez liberava mais espaço no porta-malas e facilitava a vida do motorista. No caso de uma viagem com o carro cheio, ele não precisaria descarregar o porta-malas, era somente abrir o capô e pegar o estepe. Seus bancos traseiros eram do tipo rebatíveis, o que facilitava o transporte de objetos maiores, como é usado atualmente por grande parte dos modelos vendidos. Outro ponto interessante na construção do 147 era o vidro do parabrisas que era laminado, mais seguro em casos de colisões frontais, pois não se estilhaçaria, algo bastante moderno para a época. No quesito motorização, usava um motor de 4 cilindros, de 1.048 cilindradas, instalado no cofre na posição transversal, item inédito em modelos nacionais. Tinha 56 cavalos. Projetado pelo engenheiro italiano Aurelio Lampredi, que era especializado em motores da Ferrari. O 147 era extremamente ágil no trânsito, consumia pouco e andava muito. E isso foi seu mote de vendas por muitos anos. O fator consumo era um item imprescindível para a Fiat, quando começou a vender o carro por aqui. A suspensão era moderna, independente nas quatro rodas, do tipo McPherson, com molas helicoidais na dianteira e de feixe transversal na traseira com molas semi-elípticas. Item até então inédito em um veículo nacional de tração dianteira. Isso lhe garantia conforto aos passageiros e estabilidade na hora de fazer as curvas. Ele ainda contava com pneus adiais e rodas aro 13. Um dos pontos a serem melhorados, segundo vários jornais e revistas especializadas da época, era a caixa de câmbio, a direção e os freios do pequeno. Mas isso não tirou o brilho do pequeno 147, que chegou a desbancar nomes de peso como o Volkswagen Fusca e a Brasília em vendas. Para 1978 a gama aumentava, agora o modelo tinha uma versão mais simples e outra mais equipada, chamada GL. Um pequeno furgão foi criado a partir do Fiat 147, ao cobrir as janelas laterais da terceira porta, o porta-malas. E não tinha banco dos passageiros de trás, tudo para oferecer mais espaço para cargas. Essa versão foi amplamente comercializada por empresas e frotistas, e era baseado na versão furgoneta do 127 italiano. O único concorrente similar foi o Gol Furgão, que foi vendido na década de 80. Para se constituir família, é preciso investir em outros nichos, e com o 47 não poderia ter sido diferente. Apresentada no final de 1978, a primeira picape derivada de carro de passeio era lançada no país. A pequena picape tinha caçamba curta e tampa traseira que abria para o lado, e até dividia as mesmas lanternas do modelo da qual se deriva, por conta de economia de custos, é claro. Ela transportava até 650 litros, cerca de 450 kg de carga, o que era um volume bastante considerável para um carro derivado de um hatch e com dimensões tão pequenas. Os motores eram os mesmos do Fiat 147, 1.05 e 1.3 litro. Além da picape curtinha, uma versão mais longa seria lançada tempos depois, e juntos reinariam sozinhos por quatro anos, até que a Ford lançasse a Pampa, derivada do Corsair 2, a Volkswagen Assaveiro, que era derivada do Gol, e posteriormente com a Chevrolet Chevrolet 500, que era derivada do Chevette. Nesse mesmo ano, a Fiat apresentava a versão esportiva chamada 147 Rally, que usava um motor 1.3 litro, rendendo 72 cavalos e 10.8 kg de torque, o que era muita força para um carro tão leve e tão pequeno. No visual, o modelo tinha faixas laterais pretas, defletor dianteiro, novos faróis auxiliares e uma nova tomada de ar para pequena grade, além de rodas com um novo desenho, feitas de aço. No interior, o cinto de três pontos para o passageiro e motorista e bancos reclináveis com encosto de cabeça. Um novo painel, mais completo, com direito a contagiros, velocímetro e manômetro de óleo, completavam o visual do modelo. Lançado em 1979, o Fiat 147 Alco foi o pioneiro por ser o primeiro carro a usar álcool num motor. O modelo esteve em testes durante três anos antes de ser lançado. O motor era um 1.3 com 60 cavalos, o painel era o mesmo da versão Rally e as rodas também vieram do modelo esportivo. Encostos de cabeça no banco traseiro eram itens de série e inovadores, já que nenhum outro modelo nacional tinha tal item. Os famosos vidros verdes com desembaçador também estavam presentes, além dos cintos de três pontos para motorista e passageiro. O carro ainda contava com freios assistidos, que auxiliavam o motorista durante as frenagens. O modelo ganhava sua primeira reestilização em 1980. Sua nova frente mais alta e quadrada era chamada pela Fiat de Europa. Tinha um capô mais elevado, grade com leve inclinação para frente e agora as luzes de direção vinham do lado dos faróis principais. Isso não agradou muito os compradores e as versões picapes, a básica e a furgoneta continuavam com o visual antigo. Apresentada em abril de 1980, a Fiat Panorama era o terceiro veículo da gama 147. Com janelas maiores, ela contemplava o espaço interno, isso graças a 18 centímetros a mais que a versão normal do 147, sem alterar o entre-eixos. O novo painel era destaque na perua, que tinha um detalhe de estilo um tanto curioso. Um pequeno calombo no teto, quase imperceptível, mas estava ali. Seus rivais diretos eram a Chevrolet Marajó, derivada do Chevette, e a Ford Belina, baseada no Corcel 2. A Paraty só apareceria dali dois anos e a Volkswagen já havia descontinuado a Variant 2. O adjetivo principal de vendas da Panorama era sua versatilidade e espaço interno. Era capaz de transportar 730 litros com os bancos traseiros em posição normal e até 1.440 litros com os bancos rebatidos. O já conhecido motor 1.3 litro agora lidava com 850 quilos e o tanque comportava 52 litros de combustível contra cerca de 43 litros da concorrência. Já em 1981, a picape derivada do 147 passava a usar a plataforma do Panorama, que era 18 centímetros maior que o modelo que lhe dava origem. Sua capacidade de carga tinha subido para 570 quilos e, além da plataforma, a picape agora era chamada de 147 City. Usava também as mesmas lanternas da perua. Nesse mesmo ano, surgia o Fiorino Furgão, com teto mais alto, o que lhe proporcionava um amplo espaço interno de carga. Em 1982, a picape recebia a mesma frente do modelo Europa e deixava o visual antigo para o modelo de entrada. Mais uma renovação para o 147 era vista em 1983, tanto para o hatch quanto para a perua. A versão Spasio era uma versão de luxo. Novos faróis, bem maiores dos que eram usados no modelo Europa e na grade as cinco barras laterais, que viriam ser a nova identidade do logo da Fiat. No mesmo ano, a família aumentava mais uma vez, agora com a versão sedã chamada de OG, que dividia a mesma plataforma com a perua Panorama, o que lhe garantia bom espaço interno. O OG concorria com o Volkswagen Voyage e o Chevrolet Chevette. Seu porta-malas era o maior da categoria, mas seu design reto já não agradava mais, já que a traseira parecia ter sido enxertada no modelo, que ficava com a aparência de improvisação. Uma versão esportiva do sedã OG foi lançada em 1984, trazia um novo motor 1.4, que agora desenvolve 78 cavalos e 11.2 kg de torque. Algumas alterações, como uma nova altura, mais baixa para deixar mais esportivo, suspensão traseira mais firme e novas rodas, completavam o pacote esportivo do sedã. Se tratava de uma versão de homologação, para que a Fiat pudesse usá-lo no Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Entretanto, para que o modelo pudesse disputá-lo, deveria haver unidades à venda no mercado. Então surgia essa versão limitada a 300 exemplares, a CSS, que significava Comfort Super Sport. O Fiat 147 foi um grande divisor de águas, não só por ser o primeiro modelo da Fiat no Brasil, mas por levar inovações para as massas. Foi o primeiro veículo nacional a usar motores transversais e utilizar o álcool como combustível. O primeiro a ter uma picape derivada de um carro de passeio e criar uma nova categoria, que se estende até os dias de hoje. O primeiro a ter um furgão, que também deriva de um carro de passeio e que hoje tem um fiorino, derivado do Uno, deixou várias heranças técnicas para os seus sucessores, como o Uno e o Palio, em questão de motores e soluções inteligentes. Ele saiu de linha em 1986, após 10 anos de produção e mais de 1 milhão de veículos produzidos, levando em conta as suas derivações e deixando um legado importante para o seu sucessor, o Fiat Uno. E aí, o que acharam da história e versões do Fiat 147? Conta aqui nos comentários. Além disso, me conta quais carros gostariam de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia? Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!